Fui no clube e olha a situação desse cabelo. É, vamos dar um jeito nisso, né? Produtos que eu usei. Usei esse shampoo e essa máscara aqui da L'Oreal Profissional, L'Oreal Paris. É quinoa dourada, ó, e a máscara. Isso aqui é maravilhoso. Você bota isso aqui no cabelo, o seu cabelo, ele não desmaia, ele entra em coma. É maravilhoso. Não uso condicionador. E pra pentear, eu uso esse aqui da Truss, uso obrigatório. Todos esses produtos eu economizo muito porque eu pago muito caro. Agora eu passo ele, desembarasso, já tá desembarassado, né? É, escovo o cabelo e deixo ele dar uma boa de uma secada naturalmente. Que eu não gosto de vir com o secador, com ele molhadão assim, acho que não faz bem. E uso também esse tônico da Avon Antiqueda aqui nas minhas entradas. Muito bem. Cabelo secou assim, tá um pouquinho armadinho porque eu fiquei na frente do ventilador. Mas ele tá muito, muito macio. Muito macio. Agora eu vou passar um pouquinho desse óleo de argã aqui, bem pouquinho. E vou fazer... É uma gota, tá? E vou fazer escova com essa escova aqui, da Filco Soft Beauty Rosé, tá? Vou passar mais nas pontas, né? Pra não dar uma oleosidade que a gente não quer nesse momento. E vou botar pra correr aí pra fazer, tá? E muito bem, gente. O meu cabelo ficou assim. Olha que coisa mais maravilhosa. Macio. Nossa, digno de um comercial de shampoo, né? Muito maravilhoso. Agora eu vou me maquiar e me arrumar para virada de ano. E vamos lá comigo. Um beijo, gente. Curte aí, salva. E comenta o que mais vocês querem ver por aqui. Mais cuidados, enfim, tá bom? É isso. Tchau. Arrume-se comigo para o Réveillon. Já tô com a maquiagem pronta, gente. Fiz um delineado duplo. Fiz um bocão. Ai, tá lindo. Bom, não tem opções porque eu comprei roupa para o Réveillon, então não tem opções, né? Ó, esse vestido aqui, que foi o escolhido do vídeo Provando Roupa na Hering, ele é midi, tá? Tem o peitinho aqui franzidinho. Atrás também tem um elástico, tá? Para quem perguntou o tamanho, ele é GL, tá? É o tamanho G. Eu costumo vestir 46 por aí. Então vai ser este vestido e... Esta sandalinha. Ai, meu Deus do céu, eu tô muito... Olha, mostrando os peitos. Eu tô muito assim, colorida. Geralmente eu não uso assim nas cores. Esta sandalinha. Então vou vestir. Os acessórios são esses aqui. Brinco de perolinhas, piercing fake, anel e dourado. Calcinha amarela, porque a gente quer dinheiro, muito dinheiro. Então vamos lá. Vou me vestir e já volto. Aí tô pronta, gente. O meu cabelo eu fiz com vocês no vídeo anterior, tá? Fiz uma escova e tava preso com uma scrunchie de cetim enquanto eu me arrumava. Então ficou assim o vestido. Ó. A sandalinha. Ai, muito lindinha. Quero fazer umas fotos, tá? Adorei. Ele tem recorte aqui debaixo do seio. E dá pra pôr sem sutiã, o que é maravilhoso. O cabelo tá lindo. E agora é só tirar uma foto. Ah, também tô com o meu relógio dourado pra entrar, gente, em 2023 no luxo. Ah, tenho isso aqui também. Gente, eu não sei aonde eu coloquei o meu perfume. O único importado que eu tinha. Eu me mudei faz um mês e tem coisas perdidas por aí ainda. Vou passar esse spray de brilho no meu cabelo. Que também tem vídeo aqui, tá fixado aí. Ele realmente dá muito brilho no cabelo. Um brilho espelhado. E é cheirosíssimo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Acho que é o primeiro. Arrume-se comigo aqui. Curte, comenta. Que eu mostro o que vocês mais querem ver. Se vocês gostaram do lookinho. É isso. Um beijo. Até o próximo. Curte, comenta, compartilha. Tchau. 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 Tchau.